Foi confirmada pelo Tribunal de Justiça Mineiro a condenação de um homem da cidade de Ipanema a mais de 50 anos de prisão por estupro de vulneráveis. Segundo as informações, o réu exigia que as vítimas guardassem segredo e com frequência dava dinheiro e presente às crianças. É, essa barganha aí não deu certo não, porque foi descoberta há 50 anos. Tá confirmada a pena, você vai falar sobre isso, Miguel? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham ao primeiro Balanço Geral de Fevereiro. Pois bem, Nico, este caso, inclusive, já foi noticiado aqui na TV Leste. No dia 28 de maio do ano passado, o homem foi preso pelos crimes. Pouco tempo depois, o Ministério Público formalizou a denúncia e a ofereceu à Justiça. O homem já está condenado, porém agora a condenação dele foi confirmada. Pois bem, a gente vai relembrar o caso, é o seguinte, de acordo com os autos do processo, o homem aproveitava a relação de amizade e de vizinhança que tinha, né? E aproveitava o momento também em que as crianças, as vítimas, eram deixadas com ele para cometer o abuso. Então, uma pessoa desconfiava da situação, passou a observar também e uma vizinha flagrou o homem cometendo os abusos contra as crianças. Ainda de acordo com o Ministério Público, o homem já foi companheiro da mãe das vítimas e morou com ela há algum tempo. A Justiça negou a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. E ainda, o homem terá de pagar uma indenização de 10 mil reais para cada uma das vítimas. Só reforçando que a condenação foi de 51 anos, 11 meses e 29 dias por estupro de vulnerável. Este caso ocorreu na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, Nico. Para o estrago que causa nas vítimas, né? O resto da vida, né? Alguém vai pensar ainda, a pena foi pouca, né? É, esse crime é asqueroso, né? Esse crime nem na ambiência carcerária, digamos assim, a população carcerária não admite esse tipo de crime. Obrigado, Miguel. Obrigado por sua informação. Obrigado, Miguel.